E aí, meu povo, boa tarde, como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem, viu? Então, hoje nossa aula vai ser de modo diferente, né? Eu saí da academia, da prática de atividade física com vocês, como nós estamos fechando o mês, nada melhor do que fechar o mês com a pesquisa, não é isso? Vamos fechar o mês dando uma folga para vocês de exercício e eu quero uma pesquisa referente a tudo que está acontecendo. Eu vou ler, certo? Para vocês do ensino médio, vou ler a pesquisa e explicar o que eu quero, certo? Vamos lá. Pesquise sobre os cuidados que devemos ter com o enfrentamento da Covid-19 e os benefícios da prática de atividade física. Feito a pesquisa, correlacione o benefício da atividade física e como irá ajudar um indivíduo sedentário para o enfrentamento da Covid-19. O que é que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês pesquisem sobre os cuidados que devemos ter da Covid-19 e os benefícios da prática de atividade física. Feito essa pesquisa, você vai fazer o quê? Vai pegar um indivíduo sedentário que não pratica a atividade física. Se ele fosse um indivíduo indivíduo que começasse a prática da atividade física, é bem provável, vocês vão achar isso na pesquisa, é bem provável que o sistema imunológico dele elevaria, a frequência cardíaca dele também ficaria boa, o sistema respiratório ficaria boa. Isso tudo faz parte de um benefício da atividade física, fazendo com que o seu corpo esteja ótimo, com tudo em dias, a imunidade boa, o sistema cardiorrespiratório bom, sistema digestivo bom, tudo bom. A tendência é que você não fique com a imunidade baixa e fique tendo um risco de pegar uma gripe, qualquer outra doença é muito maior se você não estiver com a imunidade elevada, certo? Mas isso eu já tô dando uma colinha pra vocês. Eu vou de antemão dizer que a prática da atividade física é muito bom pro indivíduo que quer elevar a imunidade, certo? Isso tudo tem diversos benefícios na prática corporal da atividade física, certo minha gente? Eu não passei a atividade física pra vocês em vão, eu passei na ideia de que vocês mantivessem ativos, né? Saudável, que é o mais importante, porque vem a questão de colesterol, vem a questão do fígado, enfim, isso tudo eu posso explicar pra vocês mais a fundo, caso vocês tenham dúvida. Mas a pesquisa vai ser ela bem esclarecedora, talvez vocês gostem muito do assunto, porque eu particularmente adoro. E eu estou fazendo isso pra vocês compreender a importância dos cuidados e a importância da atividade física na vida do indivíduo, certo? Então, no mais, é só isso que eu tenho pra dizer pra vocês. Eu ficaria aguardando a pesquisa de vocês. Todas terças e quintas eu estou abrindo a plataforma pra observar quem tá me enviando os arquivos ou não, né? Eu tô sabendo basicamente quem tá devolvendo as atividades, certo? E no mais, eu desejo pra vocês uma ótima tarde, né? Fiquem todos bem, se cuidando e ficarei aguardando a resposta, feedback de tudo. Ah, lembrando, estarei totalmente disponível. Quem quiser, tiver dúvida, meu telefone, quando vocês mandam uma mensagem, ele apita. Então, eu vejo. Toda vez que eu tiver como responder, eu respondo. Mas dia de terça e quinta, é certeza que eu estarei na plataforma observando vocês, certo? Então, no mais, um grande abraço e ficarei aguardando o feedback, viu? Beijo, se cuidem!